Vocês veem, eu estou falando com vocês, com o povo aqui. Eu queria que vocês façassem minha atenção e vejam qual tipo de estigma a Sinceramente e com o povo. Azeite, desidrato de sal, barriga fofa, cargando muito, com conto. É uma doença contagiosa se não for tratada imediato, né? Obrigada. Ótimo, tomo pela coragem. É uma doença contagiosa porque devemos quebrar a cadeia de transmissão, porque devemos acabar com o preconceito que ainda seca essa doença. Até mesmo você acha que está fazendo música, você pode perguntar qualquer coisa que quiser. Mas se alguém me perguntasse alguma coisa sobre isso, né? Sobre o dia que seria, até mesmo sobre esse assunto, sobre letra, eu iria responder agora de uma forma correta. Eram assuntos que eu não sabia antes. Com cabido para todos os trabalhos. Conhecy emina a ideia se vocês na lista que for Parada. Eram assuntos que ela enfim, normalmente não acompanham de quem quer todos os trabalhos que fin usamos com o trabalho. Às vezes hoje ta passadinha de trânsito que eu perdiu. To defecto para algumas suasulas foi획 de никакой morte. Legenda Adriana Zanotto